O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia em 1,5 ponto percentual. A Selic está agora em 10,75% ao ano. Foi a primeira reunião do Copom deste ano. A Selic serve como referência para o mercado, seja por exemplo no financiamento de um carro ou de uma casa. Para o Banco Central atingir a meta de inflação, a taxa de juros é calibrada para mais quando o aumento de preços está pressionando a economia. Ou para menos, quando os preços estão caindo ou estabilizados. A próxima reunião do Copom será em 15 e 16 de março.